Patrícia, a pessoa que alugava esses pedintes aí, eles também podem ser presos. Conta pra gente. Pois é, Marcela, a gente vai atualizar essas informações. Isso aconteceu lá na Vila Redenção. A GCM chegou até essa mulher que estava, estaria, né, alugando essa criança. Essa é uma suspeita aí, depois de denúncia de testemunhas, porque essa menina teria corrido ali pro meio da rua, correu o risco de ser atropelada, então a Guarda Civil foi acionada. Eu vou conversar aqui com o comandante da GCM, o Clédson Guimarães, que vai dar esses detalhes pra gente. Vamos explicar melhor essa história pra gente, Clédson? Como que tudo aconteceu? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem aí. Essa situação aí ocorreu no sábado, no período aí de 1h30 da tarde. Uma cidadã nos acionou na nossa base ali, que funciona na Vila Redenção. É a nossa base ali, que atende a região sul de Goiânia e abrange aí 25 bairros da região sul. Então, diante dessa denúncia da cidadã, as equipes de pronto deslocaram até o endereço aí, na Avenida Emílio Póvoa, na Vila Redenção, aonde deparou realmente com o fato aí. O que que se deu pra essa denúncia? Populares aí avistaram a criança em um descuido aí da cidadã, da senhora que estava com essa criança. Ela atravessou a avenida, quase foi atropelada, só não foi atropelada porque terceiros lá interviram e pararam na frente dos carros e conseguiram resgatar essa criança do meio da rua. Então, diante disso aí, a equipe esteve no local, fez aí a consulta de antecedentes aí dessa senhora. Não foi localizado nada em desfavor da mesma, mas pessoas populares informaram ali que ela utiliza essa criança pra estar pedindo aí em sinais, em semáforos aí de toda a Goiânia. É uma criança de cerca de 3 anos de idade, uma senhora de mais de 60 anos, que estaria inclusive confusa, né? Exato. Mas ainda vai haver uma investigação pra saber se de fato ela alugava essa criança, ela tinha algum vínculo com essa criança? É, até onde nós apuramos aí através de informações dos conselheiros tutelares, é que essa senhora, ela tem um relacionamento com o avô da criança. E que ela mora lá no mesmo endereço, a mãe é de 17 anos, mas o avô da criança, eles vendem frutas. Naqueles carrinhos que nós vemos aí, os vendedores em toda a Goiânia, é, vendendo frutas, naqueles carrinhos, diz que a mãe e o avô, eles vendem essas frutas aí. Então, essa senhora fica com a criança na casa, isso é informações da mãe e do avô, que ela fica com a criança, e eles não tinham conhecimento que ela estava fazendo aí, essa prática de pedir dinheiro utilizando a criança. Então, eles foram, essa criança, aliás, essa criança através do conselho tutelar foi abrigada, ela está no abrigo, não foi informado o local, questão de segurança, mas a mãe e o avô souberam do local, estiveram lá para tentar resgatar essa criança, mas não tiveram êxito. É, ficou para hoje, para segunda-feira, o pessoal aí do conselho tutelar vão se reunir em colegiado e decidir se irão judicializar aí essa situação ou devolver a criança ao seu familiar, lembrando aí que essa família está monitorada, ela tem problemas aí com outros menores e anos pretéritos aí, mas, nesse momento, a criança está abrigada aí em um abrigo através do conselho tutelar. Existe a suspeita de que outras pessoas poderiam ter usado dessa criança para pedir dinheiro em semáforo também ou tudo isso está sendo levantado? Tudo isso está sendo levantado, mas existem indícios que a mãe, estou falando indícios, né, porque isso vai ser apurado, supostamente aí a mãe está fazendo o uso aí de aluguel da criança para poder obter vantagens financeiras aí. Tem essas denúncias aí que o conselho tutelar, a partir de agora, vai monitorar isso aí, vai ficar de olho para poder tomar as medidas cabíveis aí, se preciso for. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Marcelo, como ele disse aqui, é uma família que já vinha sendo monitorada pelo conselho tutelar, a mãe é uma menor de idade, né, chegou a ser conduzida, mas já foi liberada aí e agora é um trabalho, sim, de atenção aí do conselho tutelar e se for o caso também de investigação por parte da polícia civil. A gente sabe, não pode se usar uma criança ali em semáforos para pedir dinheiro, né, de qualquer forma está errado, mesmo não pagando por um aluguel, né, de uma criança, de qualquer forma está errado, expô-la ali no trânsito ali pedindo dinheiro para isso, usando-se dessa criança, né, Marcelo? Você grávida, né, Patrícia, trazendo uma informação dessa, a gente já fica sensibilizado, imagino você, grávida aí de cinco meses, fica ainda muito mais sensibilizada sabendo que uma mãe está usando a criança para ganhar dinheiro, né, para alugar essa criança para outras pessoas. Deixa eu, inclusive, fazer uma pergunta para o comandante aí rapidinho. Comandante, o senhor tem filhos? Sim, eu tenho cinco. Comandante, qual a idade deles? Eu tenho filhos aí de 24, 19, 18, 17, todas as idades aí. Agora, imagino que já viu muita situação envolvendo crianças, mas igual a essa é a primeira vez? É, desse tipo aí, Marcelo, é a primeira vez e a gente fica consternado aí porque é uma criança tão pequena, né, e já passando aí por exploração, é lamentável a situação aí, mas eu sempre falo, as forças policiais, a guarda civil, ela está muito próxima ao cidadão. O cidadão ali recorreu aí à guarda civil ali na Vila Redenção. Nós temos aí uma interação muito boa com a população, com os comerciantes, Então, à medida que eles precisam, eles nos acionam e a gente fica satisfeito de ser uma força que atende momentos que a população nos aciona aí. Maravilha. Um abraço, comandante, um abraço a todos aí da Guarda Civil Metropolitana. Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações também. Valeu, Patrícia.